Meus amores, bom dia! Iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje é segunda-feira, segundo meu povo! Hoje retomamos a academia, né? Como eu já comentei com vocês, o comércio aqui Araxá já foi reaberto, as academias também já foram liberadas desde semana passada, porém a minha hoje que está retomando as atividades. Então, claro que a gente tinha que vir, né? Porque eu acho que a gente praticar atividade física é saúde, né? A gente está trabalhando o corpo, a mente agradece e principalmente também, né gente? A gente ganha resistência para muitas coisas. Então o corpo acho que fica mais, como se diz, blindado mesmo, né? E é isso, né? E conforme as coisas forem passando, a gente vai mostrando. Assim que eu sair da academia, bora para casa labutar, porque temos labuta. Aí vocês me perguntam, né? Aninha, quais são as exigências, né? Para estar voltando à academia. Cada um levar a sua própria garrafinha. O uso de máscara, claro, né? Foi até onde que eu pedi para estar confeccionando essas aqui, ó. Que ela é de malha, é dois tecidos, duas camadas, porém é um tecido um pouco mais leve, sabe? Sem ser aquele algodão mais grosso. E o formato bico de pato, né? É que eles falam, ó. Então, assim, eu acho que encaixa melhor no rosto. E fica um pouco mais leve mesmo para a gente malhar. E pediu também, né? Para estar levando uma toalha, né? Cada um com a sua toalhinha. Para quem tem gente que transpira muito, né gente? Eu sou uma pessoa muito difícil de transpirar, mas muito mesmo, sabe? Só se o treino for muito puxado mesmo. Mas é isso, sabe? E evitar aglomeração, né? Eu acho que a academia que tem muita aglomeração, horário muito puxado, eles vão controlar o fluxo de pessoas. Mas essa academia que eu vou, gente, ela é bem tranquila, sabe? Então, assim, não tem aglomeração. É um ponto positivo, né? E é isso. E bora lá, né? Bora lá treinar, voltar nossas atividades. Eu acho que devagarinho a gente tem que ir retomando mesmo a vida da gente, né? Claro, com todos os cuidados. Você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. Bora para mais um vídeo? Olha esse céu, meu povo. Coisa mais linda. Eu sou apaixonada nessa praça, né? Já cansei de mostrar ela aqui para vocês, ó. Ela está em reforma. Pode ver que ela está toda cercada, ó. Está vendo? Ó. Mas ela é muito, muito linda, né? Maravilhosa. Mas é isso. Maravilhosa. 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 Cheguei em casa Passei no mercado só pra pegar uma couve Um alface Que acabou Essas coisinhas tem que tá pegando toda semana Mais fresquinho mesmo Tô até sentindo estranha Porque eu fiquei tanto tempo de máscara Dá a impressão que você tá pelada Alguma coisa tá faltando Mas a gente até costuma Peguei também Uma banana Que hoje tava com o precinho melhor E é isso Agora eu vou dar um tapa nessa cozinha porque ela tá daquele jeito Vocês não tem noção Porque ontem eu fui passar roupa à noite Eu falei que eu não queria virar a semana Com roupa acumulada E não virei, graças a Deus Ontem teve todos os obstáculos Pra mim não passar roupa Mas eu resisti bravamente E passei, eu comecei a passar Era mais ou menos pra nove e meia da noite Fiquei até às onze passando, mas eu passei tudo Só não guardei, tá até no sofá ainda pra me guardar Mas tá bom, tá valendo É importante que a gente passou Deixa eu mostrar a situação atual Dessa cozinha Eu nem vou ter tempo de mexer com casa Com nada agora não Vai ficar pra parte da tarde Alguma coisinha Porque eu não quero atrasar com o almoço, né Já fui malhar um pouquinho mais tarde Eu tenho que chegar mais cedo, gente Eu tenho que conseguir Tá lá na academia Às sete horas da manhã E eu cheguei às sete e quarenta, né Então eu saí de lá oito e meia Passei na casa lotérica Passei no supermercado Já é nove e tanto, né Então eu só vou dar um tapa aqui na cozinha No meu quarto que eu saí do jeitinho Que eu levantei e ficou E vou dar uma organizada lá Guardar as roupas e já começar o almoço E a parte da tarde a gente vê o que que faz Né, Maria Fernanda já chegou A gente coloca ela pra ajudar também O banheiro eu não vou fascinar hoje Porque eu fascinei no sábado, né Então tá tudo assim, ó Ok Eu comprei alface Cheiro verde, né Aqui nessa colinha foi só Aqui eu comprei uma banana Uma mãozinha Eu vou embrulhar ele Porque ele tá amarelinho assim Mas ele tá firme, sabe Então até amanhã ele já tá bom Comprei um tempero Os temperinhos eu já falei pra vocês Que não gostam de ficar sem ele, né E hoje eu tenho que fazer uma carne Aí eu gosto de usar ele Então por aqui tá assim Ó Aqui tá até organizado As coisinhas que eu tomei café Ainda deixei aqui Fiz café Só juntei alguma coisinha outra E fui pra academia, né A minha pia tá nessa maneira Nessa situação Outra gente comeu pizza Mas aí também Deixei a bagunça tudo pra hoje mesmo Os pratinhos que a gente comeu Com a dor, né Onde que eu fiz o café Até as latinhas do marido Tá aí pra jogar fora Né E é isso Algumas loucinhas pra guardar Eu comprei esses produtinhos aqui, ó Pra mim tá experimentando Até mostrei esse aqui lá no Instagram Muita gente falou que usa E gosta demais Que é um vício Então ontem eu experimentei ele à tarde Gente, eu não vou mentir Eu gostei demais Por ele ser um desengordurante Ele não é ralo Ele é concentrado mesmo Ele é mais grossinho, sabe Então gostei Né Mas assim Eu usei só na bancada mesmo E pra limpar o fogão Mas eu gostei demais Do resultado E esse aqui Eu comprei pra Limpar banheiro Lavar, limpar, né No dia a dia Ele tem cloro, ó Né Só que eu não posso passar no Na pia do banheiro, né Porque uma vez eu fiz isso Tava limpando a pia do banheiro Com cloro E na hora que molha Se a gente, dependendo do jeito Que a gente encosta na pia do banheiro Mancha a roupa, né Então isso não pode acontecer Aí a pia do banheiro Eu não passo não Mas o vaso, o chão O box, né Dá pra lavar de boa Aqui na sala Tá nesse tipinho, ó Né Só joguei as almofadas Pra lá ontem mesmo E desocupei Esse sofazinho aqui Pra mim tá colocando As roupinhas passadas Não era muita coisa, não Algumas camisas De uniforme do marido Aí eu já fui pegando E pendurando, né Aí só sobrou Essas aqui mesmo Aqui tá até Só dá uma organizada mesmo Né Marina tá dormindo Matheus saiu pra trabalhar Né Só juntar umas baguncinhas Aqui mesmo Banheiro fazer uma limpezinha Básica E meu quarto tá assim, ó Bagunçadinho Vou aproveitar e trocar A roupa de cama hoje também Que tá precisando, né Eu gosto de trocar Final de semana Mas final de semana eu não troquei Então hoje eu troco E aqui no close Também tá bem bagunçadinho Sapato pra colocar Pra limpar Né Umas roupinhas pra juntar E é isso E é isso Tchau. Eu até separei um franguinho aqui, ó, pra mim fazer no almoço. O filézinho, sabe aquele sassame? Eu prefiro comprar ele mesmo, porque já vem tudo, os filézinhos, né, pequenininhos, tudo certinho, bonitinho. Eu acho que fica mais fácil, até pra gente preparar. Mas quando o filé de frango tá de promoção, eu compro a bandeja do filé normal mesmo. Aí acho que eu vou fazer ele hoje empanado. Aqui eu já coloquei a cebolinha, né, mais a salsinha, a couve e o alface, tudo pra higienizar. E já preparei a água, já até coloquei a água e coloquei um pouquinho desse produto aqui, ó, pra tá higienizando, né, as frutas, as verduras, as frutas. E, então assim, eu achei ele muito bom, prático, né, e a gente fica mais tranquila. Aí agora eu só vou mesmo dar uma enxaguada em tudo aqui, né, coloco aqui de molho uns minutinhos, depois a gente enxágua novamente e tá pronto pra uso. Tchau, tchau. Roupa de cama trocadinha, ó, troquei as fronhas, todas as fronhas também, né, que eu deixo enfeitando aqui a cama, né, os porta-travesseiros, ó, tudo limpinho também. E aconteceu aquele pequeno incidente da minha unha quebrar, né, gente? A minha sorte, que a minha unha, depois que eu, algum tempo atrás, eu fiz muito banho de gel nelas, e eu percebi o seguinte, toda vez que a minha unha lasca alguma coisa, ela lasca por cima e sempre fica uma camadinha de unha por baixo, sabe? Então foi minha sorte, ó, porque senão ia sangrar, né, e aí ela ficou curtinha. E eu tô pensando seriamente em voltar a fazer banho, né, nelas. Gente, almoçinho prontinho por aqui. Hoje eu nem consegui gravar pra vocês, porque foi um pouquinho corrido mesmo, porque eu já tava um pouco atrasada. Ó, mas aí eu fiz um pouquinho de couve, sabe o que tu acha muito legal nessas panelas? Porque elas dão uma suculência nas comidas, sabe? As outras que eu tinha de revestimento cerâmico, parece que fica uma comida seca. Então, assim, eu noto, carne, panela de alumínio e de inox, isso aí eu já tinha isso em mente. A comida fica mais suculenta, sabe? Fazendo em panela, assim, do que aquelas outras de revestimento cerâmico, e de cerâmico, a imagem que é a mesma coisa. Então, ó, couve, uma saladinha de alface e tomate, um filézinho de frango. Acabou que eu não fiz empanado, vou deixar pra fazer à noite, que o marido gosta muito. Aí eu só fiz mesmo na frigideira, que é mais rapidinho e pronto. Arrozinho. E é isso. Almoço por aqui, ó, já juntei todas as louças que tem pra lavar. Eu tinha dois potinhos na geladeira também, já coloquei pra tá lavando, já tirei o lixo também pra fora. Agora, a Maria que vai arrumar a cozinha pra mim, enquanto eu dou um tapa lá dentro na casa, porque a casa acabou ficando pra parte da tarde. Mas ela tá até organizada, é só mesmo dar um tapa mesmo, não precisa nem dar aquela faxina hoje, não. E aqui as panelas, ó, tirei o excesso, né, aquele mais grosso. E joguei um pouquinho de vinagre de álcool, enquanto vai agindo aqui, ó, aí ela vai lavando as louças e depois é só ela passar bucha com detergente normal, né, sem neura. E automaticamente, conforme a gente coloca um pouquinho de vinagre, ó, o fundo que tinha algumas manchinhas já não tem mais nada. Uma pergunta no último ou penúltimo vídeo, se esse granito preto São Gabriel, se ele mancha. Gente, ele não mancha nada. Pode cair o que for, pingar, que não mancha. Eu moro nessa casa, tenho o quê? Seis? Seis pra sete anos, seis anos, vai fazer sete. E quando a gente comprou, já tava com essa pedra aqui. E ela tá intacta ainda, perfeita, com brilho e tudo. E eu não tenho muita coisa como tá limpando, aqueles cuidados, aquelas restrições. Tem nada disso. Então, às vezes acontece, ontem mesmo eu coloquei um vidro de óleo aqui em cima, eu vi que derramou um pouquinho de óleo, depois eu vim com o desengordurante, passei o paninho, tá ali ok, não tá manchado e nem nada. Não mancha. Às vezes acontece pingar limão, alguma coisa, também nunca manchou nada. Água você pode colocar aqui também, não mancha, tá? Então, esse granito preto São Gabriel, ele não é tão delicado em qual as pessoas acham que é não, tá? Super tranquilo. Música 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 Temos um banheiro limpinho nessa casa, ó, tá vendo? Hoje eu não faxinei ele, né, igual eu comentei com vocês, rábado eu já tinha dado uma boa faxinada nele. Aí eu somente lavei o vidro do box, o chão do box, né, dentro do lavatório e o vaso. Né, aqui na pedra eu limpei com álcool, na hora que eu tava enxugando a pia eu passei álcool em gel em tudo, ó. Não brilho, né? Nossa, gostei do acabamento do álcool em gel. E é isso. Agora eu vou dar uma aspiradinha na casa, né? Até agora eu não guardei as roupas, vamos guardar agora, né, Aninha? O respirador já tá aqui, ó. Então, bora lá. Música 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 Gente, vou passar um paninho aqui na casa e deixa eu compartilhar essa dica aqui com vocês, que eu ainda não compartilhei aqui no canal, somente lá no Instagram. Eu até aprendi com uma seguidora lá no Instagram, ela me falou assim, Aninha, toda vez que você for comprar um pano de chão, assim que você chegar, você vira ele do outro lado, porque ele fica aqueles fios tudo... Pra fora, né, feio, e sem se falar que não junta plume nem nada. Gente, eu amei a dica, eu ainda falei lá no Instagram. É, a gente nunca sabe tudo, né? A gente, cada dia a gente aprende uma coisa nova, e do mesmo jeito que vocês falam que eu aprendo com vocês, que vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês, né? Isso é muito bom, essa troca, né? E eu tenho certeza que a partir de hoje também, tanto lá no Instagram, quanto aqui no canal, né, muitas também que não sabem dessa dica, né, vai aprender com a Aninha. E, gente, é muito válido, ó. Aí, eu sempre viro os panos agora do outro lado, né, do lado direito, que eu acho que o avesso seria com as franjinhas pra fora, né, do lado direito. Menos isso aqui, que não tem jeito, né? Pra quem é costureira, dá pra passar uma costura aqui, mas como nós não somos costureira, então, fica só assim mesmo, ó, tá vendo? Bem legal, ó. Ele fica lacradinho, ó, né, nas laterais, não fica aquela, fica com acabamento melhor, ó, na hora da gente passar o pano no chão. E muita gente me pergunta, Aninha, como que você faz, porque os seus panos são tão branquinhos, né? É, outra dica também, gente, todos os dias que eu acabo de usar meus panos, eu coloco pra lavar na máquina, na máquina mesmo, não lavo a mão, é... Sabão e água sanitária, água sanitária com vontade. E outra coisa, eu uso, não uso um pano na casa toda. Então, tipo assim, esse aqui eu passo no meu quarto, aí aqui no quarto dos meninos, porque meu quarto é muito grande, né, o quarto e o closet, então, assim, é quase o tamanho da casa inteira. Aí, no quarto dos meninos e na sala, eu passo outro pano, no banheiro é um e na cozinha é outro. Por que que eu faço isso, gente? Porque eu acho que fica mais higiênico e tal, sabe? E o pano também fica aquele pano encardido, sujo demais. E cada... Cada vez que eu vou trocar o pano, eu troco a água também, tá bom? É assim que funciona por aqui, né? Então, cada um tem um jeitinho de fazer, eu faço dessa maneira. Gente, finalzinho de tarde por aqui, finalzinho não. São mais ou menos três e meia da tarde, graças a Deus, consegui concluir tudo. Só ainda tô lavando roupa, porque ainda tenho roupa, mas um pouco eu vou deixar pra amanhã. O que deu pra lavar hoje, bem, o que não deu, fica pra amanhã. Aí, aqui tá tudo ok. Aspirei tudo, passei pano em tudo. Trocamos roupa de cama, né, igual comentei com vocês. Ó, tudo ok. E aqui, no closet, ó. Aqui no closet também tá tudo limpinho. Não mostrei pra vocês, mas eu não aguentei. Eu coloquei esse tapete de novo pra lavar. Porque, gente, não adianta. Ele marca muito, sabe? E aqui em casa tem terra no fundo. Então, assim, automaticamente, o joial, principalmente, gente, ele pisa muito na terra, sabe? Então, assim, por mais que limpa o pé nos tapetes e tal, né, acaba que não deixa de sujar. E por ele ser bem fofinho em cima, esse branco dele, é onde que vai encardindo mesmo, sabe? Vai ficando, vai marcando. Mas aí, deixei ele limpinho, branquinho, bonitinho, né? Mas eu juro pra vocês, tapete branco grande, nunca mais eu compro. E não indico pra ninguém. Eu não sei uma casa, assim, que seja impecável, que não tenha movimentação, sabe? Não tenha terra, tipo apartamento, acho que dá super certo. Mas aqui pra casa mesmo, não foi viável, né? Então, aqui tá assim. Ó, o banheiro continua limpinho, né? Aqui tá ok. O quarto do Matheus também tá organizado. Maria tá estudando, mas ela arrumou a cozinha pra mim. Só não guardou a louça ainda, mas é ela que vai guardar. Ó, aqui também já tá tudo ok. Tudo limpinho, cheiroso e organizado. Aqui na cozinha tá assim, ó. Uma loucinha ali pra guardar. Tem umas roupas ali pra me recolher também. Mas tá tudo ok, ó. Né? Bom demais. Agora eu vou tomar um banho, mas primeiro eu vou escaldar um pão de queijo antes do marido chegar. Porque aí eu quero fazer um cafezinho da tarde. Bem gostoso hoje pra nós. Aí eu vou escaldar esse pão de queijo, ver se dá tempo. E tomar um banho, né? Tirei essa roupa e ficar limpinha e cheirosa. E é isso. Agora sim, já tomei um banho. Limpinha, cheirosa. Vou ali terminar de amassar meu pão de queijo. Na verdade eu nem comecei, né? Só escaldei mesmo. Enquanto esfriava, corri também um banho. Já já o marido chega do trabalho, né? Vou montar uma mesinha também rapidinho. E pronto. A gente toma um cafezinho da tarde, pãozinho de queijo fresquinho, tudo de bom, né? E é isso. E aí, Ben, gostou do cafezinho da tarde de hoje? Ótimo. Parabéns, Ben. É uma delícia. Obrigado, viu? Não, né? Pãozinho de queijo delícia. Tchau, tchau.